Bom dia a todos. Como eu e o vereador Adhemar somos rigorosamente britânicos no horário, nós vamos iniciar essa nossa audiência pública, que, na verdade, ela é mais uma formalidade legal para aquilo que nós já conversamos na última reunião, que está registrada em ata, e também para deixar aberto ao público, porque foi colocado um edital, que eu vou ler para os senhores, foi colocado ao público, se quisessem vir fazer sugestões. O convite foi feito a toda a comunidade de Santa Maria. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Especial, constituída para analisar o projeto de lei nº 8736-2018, que altera a redação do caput do artigo 308 da Lei Complementar nº 92 de 2012, que dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas do município de Santa Maria, que trata especificamente dos serviços das funerárias, convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública com a finalidade de debater o referido projeto de lei a ser realizado no dia 30 de outubro de 2018, terça-feira, às 9 horas, no plenarinho da Câmara Municipal de Santa Maria de Vereadores, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, o prazo para emendas e sugestões inicia a partir do dia 31 de outubro e termina dia 14 de novembro de 2018. O que significa isso para nós? Incluindo para vocês, se vocês já leram a lei, se vocês querem fazer algum adendo, alguma emenda, vocês estão em total liberdade, como a comunidade também. Nós temos o prazo de 15 dias para ouvir, ler as solicitações dos senhores ou de alguém da comunidade para botar o projeto de lei em apreciação do plenário. Deu para os senhores perceberem que aqui os mais interessados são vocês. E é essa a nossa intenção. Eu vou passar a palavra ao meu colega Edmar, que compõe esta comissão constituída por mim, pelo vereador Luciano Guerra e pela vereadora Edmar Possumor. Bom dia a todos. Uma satisfação, vereadora Lucia, estar nessa comissão junto com vocês, excelentes. E é um assunto que a gente, desde o nosso primeiro mandato, temos uma relação muito boa com todas as funerárias, onde intermediamos uma conversa do Poder Legislativo com o Executivo, quando o prefeito ainda era o prefeito César Chirme. Fizemos entrar em vigor a lei que existe no município. O secretário, na época, César Guém, também nos recebeu muito bem. E agora demos prosseguimento também no governo Jorge Pozzobon, Sérgio Sequim, intermediando essa conversa. E agora a nossa colega vereadora Lucie propôs uma alteração na lei, que é uma alteração mais para decunho informativo, onde ela teve dúvidas, no final de semana, onde ela estava viajando e veio a falecer uma pessoa ligada à família dela, e deu um transtorno devido ao desconhecimento de um artigo da lei. Então, devido a isso, ela propôs isso. Nós já chamamos as funerárias, aviaram as quatro funerárias que nós temos na cidade, conversamos, e no nosso entender não é algo que vá ferir as funerárias, muito pelo contrário, vai agregar, que vai estar exposto a informação ao público. Então, acho que essa audiência pública, como a vereadora Lucie disse, ela tem que ter, porque vai alterar a lei, então, ela precisa ter, nós precisamos abrir para alguém da comunidade que queira, mas nós sabemos também, já nesses longos, dos três mandatos que nós participamos, e a vereadora está debutando no seu primeiro mandato, que a audiência pública, ela é legal, é de praxe, mas só vem aquelas pessoas que têm interesse direto, se não, até pelo horário comercial, muitas pessoas que gostariam de estar aqui não estão por causa do horário comercial. Mas quem está aqui são as funerárias, que são as entidades ligadas a esse plano, então, nós vamos dar procedimento, eu acho que eu ouvi também as funerárias, não é, vereador? E depois dar seguimento aí nessa audiência pública. Então, passo a palavra ao pessoal da funerária, quem, Bruno, seria o primeiro, Bruno? Por idade, não é, Bruno? Não que você seja mais velho, mas você é o mais antigo de todos aí, eu acho que... Só tem que ser no microfone, porque a TV Câmara está gravando, então, fica de pé aqui, Bruno, e faz a primeira fala para a gente. Saudar o vereador Deco, que está chegando. Tem a bondade, Deco. Olá, comissão, se joia, bom dia, bom dia. Por favor. Cumprimento todos os presentes e o pessoal da mesa. E, como na última reunião foi debatido vários assuntos ali, a gente colocou as dúvidas que tinham e os mal-entendidos que surgiram, mas depois foi tudo resolvido, esclarecido. Porque as empresas funerárias de Santa Maria, e aí eu falo que todas as quatro, têm um atendimento para a gratuidade, que nós chamamos, que propicia aos familiares enterrarem as pessoas quando não têm condições de fazê-lo, porque o seguinte é o tabelado, que é o serviço também reto, só que a urna tem um pequeno brilho, não é um brilho de uma urna de valor, e aonde é tabelado por lei, é tabelado de acordo com o salário mínimo regional, que é um e meio salário mínimo regional, para executar o serviço. Eu acho que, como ficou decidido na última reunião, onde estavam todos participando, que haviam uns mal-entendidos e eu acho que foram superados nessa situação, porque, como eu disse, todas elas estão prestando um serviço de qualidade para ir com respeito às pessoas que perdem alguém. Para vocês terem uma ideia, Porto Alegre, que é a capital do Estado, a gratuidade lá não é como aqui. A gratuidade lá, a pessoa tem só 15 minutos para velar um corpo. E aqui não, se propicia o velório normal, aquela coisa, tudo. E lá não, lá é 15 minutos, e lá no cemitério, quando o pessoal se reúne, quer dizer que o familiar não tem contato. E essa é a gratuidade dada na capital do Estado. E Santa Maria, pelo contrário, trata essas pessoas como qualquer outro atendimento, que é só que, claro, com menos qualidade, infelizmente, porque as pessoas não têm condições de suportar o valor de um funeral. Era isso que eu gostaria de frisar. Não sei se algum colega quer falar. Seguinte, o serviço de gratuidade tem a lei que regula as funerárias. Já há muitos anos a gente discutiu isso e foram introduzidas na lei o atendimento funerário à gratuidade. O que a pessoa tem que alegar? Que não tem condições e aceita o atendimento que lhe vai ser prestado. Claro, vai ter velório, às vezes as pessoas velam em igrejas, igrejas não, mas em centros comunitários, fazem o velório da gratuidade, ou também na capela 6 do Hospital de Caridade, onde não é cobrado nada. E as pessoas, então, são atendidas nessa hora de dor. Eu espero que as pessoas entendam que esse serviço é regulado por lei. O Código de Posturas determina como deve ser o atendimento. Alguns não atendem... As pessoas, às vezes, não assimilam todo o procedimento, mas o procedimento é simples. A pessoa alega que não tem condições, se submete que o sepultamento era orientado, que era para ser no Jardim das Saudades. E acho que deveria, nessas alturas, propor uma coisa, não sei se posso. Sim, eu acho que o município deveria construir carneiras só para gratuidade. Lá mesmo. Seria, eu acho, uma situação de não ser na terra, como está sendo. E também, às vezes, ali não há condições. Aí, construir umas 100 carneiras, não precisa ser do estilo daquelas que são lá no ecumênico, mas que propiciem um sepultamento assim, não tão ofensivo às famílias, porque são sepultadas na terra, embora tu és pó e da terra irás voltar. Mas, em suma, esse serviço é prestado, a pessoa alega que não tem condições, ele não pode optar por outro sepultamento a não ser o indicado pelo município. Não é nós que indicamos, quem indica é o município, que tem o seu administrador de cemitérios que determina o sepultamento. Não somos nós das funerárias. Nós temos só o atendimento funerário. O que nós informamos é o que chega ao nosso conhecimento. Mas não que a funerária determine que tem que ser lá no chão, tem que ser na terra, sem não, esquina e determina o município. Porque é o município que tem os cemitérios públicos e onde é feito o sepultamento da gratuidade, que hoje é o Jardim da Saudade. E, realmente, o município poderia melhorar esse sepultamento, como eu estou sugerindo, em carneiras. Não precisam ser as carneiras, como eu já vi em várias cidades, eu acho que o Júlio pode me ajudar nesse sentido também. Bem, Júlio. Eu acho que o sepultamento é feito assim ou não? Eu, pelo que eu tenho visto, o município proporciona o sepultamento na terra. O que não é vergonha, porque existem povos que não sepultam na laje. Então, vai da conveniência da prefeitura, mas penso que não fere a dignidade, não fere. O Júlio está aqui porque ele está me substituindo. Eu estou me aposentando definitivamente. São 55 anos de funerária. E eu estou sozinho. Tudo bem, sabe, morreu o meu guri, morreu a minha esposa. Então, a situação se complicou. Eu estou com 73 anos, não tenho condições de continuar. E o Júlio está me substituindo. Não sei se tem mais alguma coisa que você... Agora, o seu Brum, na funerária Brum, fez uma explanação de como funciona o sepultamento gratuito. Velório e sepultamento gratuito. Existe uma norma na lei que a pessoa tem que ganhar até um salário e meio, salário regional. Passou disso, ela não tem direito à gratuidade. E a gratuidade, o sepultamento dela é em um local destinado pelo Executivo Municipal. E hoje é o Jardim da Saudade, lá na Vila... Caturreta. Caturreta. Então, foi bem explicado. E a proposta da vereadora Lucie, professora Lucie Tchadamoto, a qual ocorreu a formação desta comissão, a qual ela é a presidente. O vereador Luciano Guerra é o vice-presidente e eu sou o relator. E aqui está nos acompanhando o vereador Deco Domingues também. Deco Domingues, o André, nosso amigo, nosso parceiro, colega de partido também, sempre presente aqui na Câmara de Vereadores. A proposta da vereadora é que se mude o caput do artigo 308, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 308. Torna obrigatório constar em todo estabelecimento funerário, estabelecimento de saúde, hospitais e privados... e públicos, casas de saúde, pronto atendimento e pronto socorro, a fixação visível ao público de cartazes com listagens em ordem alfabética de todas as funerárias do município, como informações sobre os procedimentos a serem adotados por familiares e responsáveis quando do óbito. E aqui eu faço um parênteses antes de seguir a leitura, que bem a gente sabe que, nesse momento, a gente sabe que a coisa mais certa na nossa vida é a morte. Quando a gente nasce, a gente sabe que um dia vai morrer, não sabe se vai ser rico, pobre, se vai ser bonito, feio, se vai ser feliz ou triste, mas sabe que vai morrer. E nós sabemos que os nossos entes vão morrer, mas a gente nunca aceita, a gente nunca quer, e, quando acontece isso, é um momento de dor que as pessoas não conseguem ter um raciocínio lógico para isso. Então, esse é um dos motivos da vereadora Lucy propor isso. Inciso primeiro, os cartazes trarão informações detalhadas sobre a liberação do corpo, o translado às hipóteses de gratuidade do funeral, o recebimento seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, de PVAT e órgãos responsáveis. Inciso dois, o descumprimento desta lei sujeitará as infratores a penalidades previstas nesse código. Inciso terceiro, a regulamentação referente à especificação das informações que deverão constar nos cartazes e a fiscalização do cumprimento dessa lei ficará em cargo da Comissão de Serviços Funerários. Então, seria isso. Saudar o nosso colega, vereador Luciano Guerra, a qual, de imediato, com a permissão da nossa presidente, já passo a palavra para uma saudação do nosso colega, vereador Luciano. E, depois, também vamos dar a palavra para o vereador Deco fazer uma saudação. Bom dia a todos. Bom dia, colega vereadora Demar, vereadora Luci, Deco Domingues e também aos representantes das funerárias e aos nossos telespectadores da TV Câmara. Dizer da importância desse trabalho que a gente já vem acompanhando através desta comissão, projeto proposto pela colega, vereadora Luci. E isso, o principal objetivo é facilitar a informação. Este é o principal objetivo, onde cada um possa ter o acesso às informações, pois já foi relatado pela colega, vereadora Luci, por passar por alguns procedimentos onde surgiram muitas dúvidas, por realmente, muitas vezes, faltar esta informação. E eu acho que este projeto tem o principal objetivo, é isto, para que toda a sociedade possa ter acesso facilitado à informação. E este projeto, eu acho que vem a encontro disso, facilita com que, naquele momento, como o colega vereador colocou, naquele momento de dificuldade, muitas vezes, até às vezes a gente tem a informação, e naquele momento a gente acaba, parece saindo da realidade, e mesmo às vezes a gente, tendo-se ciente a informação, acaba se passando. E eu acho que tendo esta possibilidade, principalmente lá no hospital, onde acontece muitas vezes este momento, tendo um cartaz, o próprio familiar, que estará incluído, talvez, neste projeto, tendo um cartaz dizendo quais os requisitos que a pessoa vai ter direito a este trabalho, isso eu acho que já é um caminho andado, bom caminho andado, porque certamente não vai precisar alguém dos familiares contatar a funerária para saber se ele está amparado por este projeto ou não. Vai ter, certamente, neste cartaz exposto todo o roteiro e os principais requisitos para que ele possa se enquadrar neste projeto. Então, eu acho que quero parabenizar principalmente a colega vereadora Lucie pela iniciativa, e certamente isso todo mundo ganha, as funerárias, a sociedade, porque todo mundo tem a informação, e certamente, como ocorreu no final de semana, muitas vezes as pessoas vão contatar a funerária ou não conseguem, vão contatar um vereador, muitas vezes não está naquele momento. Então, eu acho que isso tudo vem a trazer o benefício da informação, então, está de parabéns à vereadora e todos nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Chegou aqui o nosso secretário, Liz, vou te convidar para vir para a mesa aqui também, Liz, que está representando a secretária adjunta, Carol. E vamos passar a palavra então para o vereador Deco, só dar um alô aí para o pessoal, agradecer a presença do secretário Everton Falck, que é da pasta dele, que a lei das funerárias lá, a comissão das funerárias é o secretário Everton Falck, então, agradecemos a presença. Já tenho uma ideia do Brum, Everton, não sei se você chegasse a ouvir a fala dele na questão de construir algumas carneiras para gratuidade lá no Jardim da Saudade, ou abrir outro espaço, uma ideia do Brum, para o nosso executivo, a qual está essa audiência para isso. Então, depois, vai ficar registrado na ata. Então, vamos passar para o vereador André Domingos, dar um alô aí para a turma. Bom dia a todos, aos senhores que, eu diria, trazem cada vez mais legitimidade aos trabalhos da nossa casa, porque a participação é fundamental para que a gente possa aprimorar os trabalhos legislativos. E percebam que este é um tema que, paradoxalmente, está, esteve e estará presente na nossa vida, de todos nós. Que o ocaso chega, mais cedo ou mais tarde, todos nós, efetivamente, como bem mencionado pelo senhor Brum, chegamos do Pó e do Pó retornaremos, ao Pó retornaremos. Mas é um tema que nos chama a atenção por inúmeras vertentes. A primeira, que é objeto desta comissão, o princípio da publicidade, que traz consigo a ideia de igualdade de condições, de acesso à informação, de possibilidade de participação no atendimento às demandas da comunidade. para que as pessoas saibam quantas funerárias temos, os serviços prestados e o contato a partir do qual nós podemos mensurar, digamos assim, esses serviços. Tive a oportunidade, a satisfação e a responsabilidade de participar ativamente do licenciamento de alguns cemitérios aqui em Santa Maria. E ali nos chama a atenção a questão do necrochurume. E, efetivamente, quando nós fizemos uma referência a alguns procedimentos nesta hora de ocaso, de encerramento, do enterro, nós também nos preocupamos com a qualidade do solo. E essa é uma temática que não cabe a esta comissão, mas é importante que você diga, até para que o público da TV Câmara possa compreender a atenção que o município de Santa Maria tem tido em relação a este serviço, ao posterior. Porque o necrochurume é um material altamente contaminante. Então, tivemos, no ano passado, um diálogo muito proveitoso com a família Fórmula de Caxias do Sul, que está investindo aqui em Santa Maria. Quero destacar que fui colega durante muito tempo do Sérgio Brum, colega centenário, pessoa que eu tenho um grande carinho. E só tenho a elogiar o trabalho que as funerárias têm feito em Santa Maria. Então, a minha vinda aqui foi nesse sentido. Porque, infelizmente, nós também acompanhamos enterros em muitos municípios. E nós observamos a sensibilidade, eu diria a amabilidade, o profissionalismo prestado pelas empresas aqui de Santa Maria. Então, é o meu agradecimento ao público aqui presente e a minha manifestação de respeito, de, eu diria, concordância e elogio a esta comissão pelo trabalho que tem sido feito e a representação do nosso Poder Executivo, o secretário Falck. A gente tem ele acompanhado e temos também este reconhecimento ao brilhante trabalho que tem sido feito à frente da sua pasta. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra à mesa. Aproveitamos para agradecer a presença da Lisiane e à presença do nosso secretário Falck. E, de imediato, passo a palavra para a Lisiane, que está aqui pela Secretaria de Gestão, para fazer o seu... as suas colocações sobre esse tema que muito vem nos... desafiando, vamos dizer assim. Bom dia a todos, então. Vereador, um projeto importantíssimo. Bem como o vereador colocou que, nesses momentos de tristeza e dor, a gente não sabe nem por onde começar, principalmente quando é um familiar. Pessoas que têm plano de saúde, que nem é o nosso caso, por exemplo, da grande maioria das pessoas, ou a minoria das pessoas, a gente já sabe a quem recorrer, porque a gente tem lá um numerozinho para ligar para a funerária, a gente sabe como se portar. Agora, as pessoas que não têm esse conhecimento, que necessitam desse auxílio no momento de dor, é importante a divulgação de como proceder, principalmente nos órgãos públicos. Além da divulgação em cartaz, seria necessário também o treinamento de pessoas dentro dos estabelecimentos para que possam orientar as pessoas naquele momento de dor. Então, acho que é um projeto de lei muito importante para a comunidade e para todos que precisam dessa orientação, nesse momento doloroso. Como a vereadora Admar falou, a morte é certa. Então, todos nós vamos passar para esse momento e a gente tem que saber como proceder. De imediato, já passo para o nosso amigo, secretário Everton Falk, que é a pasta que normalmente é a responsável por essa parte da legislação. Então, queria dar um bom dia a todos, cumprimentar a Liz, minha colega do Executivo, vereador Guerra, vereadora Ademar, vereadora Lucy. Para mim, é uma alegria que são três vereadores que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que eles desenvolvem, a maneira que eles pensam sociedade é diferente, mas eu não portar com eles, mas são vereadores que defendem o seu ponto de vista, mas sem abrir mão do bem comum. Isso é muito importante, a gente fala isso porque a gente passou por um processo eleitoral agora, e eu venho dizendo há tempo que o maior desafio do Brasil é resgatar o sentimento de nação. E sentimento de nação é fazer política como ela é. Política é os diferentes viverem em harmonia, saberem conviver. tem uma frase muito equivocada no meu ponto de vista que é a nova política. Não existe velha política, não existe nova política. Política é política, é uma ciência de convívio social. O que existe é política feita com honestidade, com honradez e política que não é dessa forma. Agora, política nova e velha política é um grande erro de quem não conhece ciência política. Política é isso. Três vereadores aqui decorrentes diferentes contribuindo na melhoria do convívio de uma comunidade. Isso é política que a gente tem que resgatar e não abdicar dessa luta. Os senhores, a gente já tem conversado já em algumas reuniões e isso é bom porque acaba até facilitando nos momentos difíceis. O seu Brum, alguns meses atrás, não vou citar o nome da família em respeito, mas amigo em comum meu e da Lucie, uma menina faleceu, não tem seis meses, não é, Lucie? E agora, o que fazer diante da perda de um jovem? A família se desestrutura. E me chamaram para ajudar, eu fui lá, eu digo, olha, eu não tenho muito o que ajudar, a não ser uma coisa, vamos lá no seu grupo de socorro. E aquilo que o Deco falou é muito importante. É uma atividade mercantil? É claro que é. É uma empresa que está ali, que está buscando resultado, é óbvio, senão ela não se sustenta. A sustentabilidade é necessária, mas sem perder o humano. E isso realmente em Santa Maria a gente percebe. E assim, não sei qual é a referência que o Deco está fazendo, mas eu também já tive a felicidade de andar por muitos lugares, não é em todo lugar assim. E isso faz uma diferença muito grande, o que nos deixa a vontade em estar aqui tratando num tema delicado, sabendo que sim, estamos tratando com empresários que têm sim a preocupação de garantir resultados para que o seu negócio possa permanecer. todas as empresas aqui são tradicionais, por quê? Porque tiveram boa gestão, mas sem abdicar do lado humano, e isso nos deixa tranquilos em saber que temos vereadores comprometidos com o bem comum, empreendedores comprometidos com o resultado do seu negócio, mas também com o lado humano muito forte. E agora, da nossa atividade, eu, a Lisa, a Carol, nós somos colegas de um poder executivo que tem a obrigação de prestar um serviço para a comunidade. não existe prefeito de ADB ou DC, o que existe é um executivo que tem que entregar um serviço para uma comunidade e é com essa forma que a gente tem trabalhado lá e me deixa muito à vontade hoje e muito realizado em estar na prefeitura. Quanto ao tema proposto hoje, o bom do projeto é isso, o papel nos permite riscar, voltar, ir para frente, reconhecer erro e recomeçar. É óbvio que nós temos um limite para isso, mas agora é o momento mesmo, agora é o momento do projeto, agora é a hora de arriscar, agora é a hora de aprimorar. E essa alteração na comunicação, para mim, ela é fundamental, porque é ali que define o bom, o bom momento, não posso dizer, mas o conforto do momento. A comunicação é que vai definir se esse momento vai ter conforto ou não. Consolo a gente sabe que não tem, a morte não tem consolo, pode ter conforto, se todo o processo for bem conduzido. Quero aproveitar também esse momento para dar um pequeno relatório para vocês do que está acontecendo na nossa obrigação e por que as coisas também não chegaram mais rápidas, a gente não consegue entregar na velocidade que deseja, ficou sobre nossa responsabilidade o fechamento do conteúdo e passaria pela formação da comissão, vereador Adhemar. e só para vocês terem uma ideia, nós definimos que tem que ter alguém representando, falando pelos hospitais, já fomos para a segunda comunicação, agora vai ser pessoalmente, porque de todos apenas dois se manifestaram. A terceira vai ser também para encerrar o assunto. Se os sete tiveram oportunidade, oito, não me lembro agora, de se manifestar sugerindo não se manifestaram, nós vamos pegar aqueles que se manifestaram e escolher alguém e nomear na comissão. Então, hoje, a única coisa que está segurando, uma das entidades também está apreciando no seu jurídico, mas eu dei até essa semana, porque eu entendo que vocês, junto com os vereadores e conosco, estão permitindo que a sociedade civil organizada participe mais. E, quando ela começa a declinar e encontrar algumas dificuldades, está perdendo uma grande oportunidade. Então, essa semana, nós ainda vamos insistir, mas sabemos que esse tema aqui, como dizem, a morte não espera. Então, nós temos que acelerar falta apenas da nossa parte a conclusão da comissão, que eu espero que até dia 10, com os nomes que tem, nós vamos já fechar a comissão, vereador Ademar. Seria isso, e para mim é uma honra estar aqui com vocês, pessoas que trabalham, como eu disse, público, privado, executivo, legislativo, todos em prol do bem comum. E eu espero que a sociedade entenda isso, que isso é outro desafio, essa desvalorização dos agentes públicos, só tem um perdedor, a comunidade, e eu espero que ela entenda isso. Bom, a nossa maior intenção nessa comissão, nesse, a lei é bem clara, é apenas a comunicação, porque tudo vem ao mal entendido exatamente por falta de comunicação. E, infelizmente, no momento em que nós fomos procurados, nem em Santa Maria nós estávamos. E foi tudo via telefone, liga para cá, liga para lá, porque nós, confesso, eu também não sabia de como funcionava internamente essa legislação. É a legislação de 2012, onde a única coisa que tem, que precisa ser modificada, é a comunicação. Porque quando nós estamos num momento desse, a família em si, o ente mais próximo, querido mais próximo de quem partiu, não terá condições, mas a família terá. De ler ali no próprio hospital, de ler ali na própria, é funerária, quando chegar para pedir a gratuidade, o que ele tem e o que ele não tem direito. Porque eu concordo plenamente com os senhores, que se tu tem o jazido, tu tem o direito, tu tem condições de, no mínimo possível, até porque sei, já passamos por isso, que todas as nossas funerárias são de uma sensibilidade muito grande, até para fazer, parcelar em longos meses. Mas a comunidade, infelizmente, não conhece isso, não sabe disso. Então, é nesse sentido que nós propomos a alteração desse caput, neste artigo. Que fique visível isso, da mesma forma que já foi feito isso também para outras, vereadora Demar, vereador Luciano, a comunicação que foi feita para ser divulgada. porque é preciso não só as pessoas envolvidas no ato em si, como a comunidade no geral. Porque se a comunidade também não sabe, a comunidade também fica tirando pedra no sentido da palavra. Fica também acusando aquilo que não é justo ser acusado. Então, o nosso intuito nisso é apenas trazer mais visibilidade ao direito e ao dever que nós, enquanto cidadãos, temos. E, como disse o vereador Demar e os demais colegas, o vereador Luciano, nós não estamos preparados para a partida, para a separação. Naquela hora, a gente não pensa, não raciocina, a gente só sente aquela dor. E como pensar diante de uma dor tão intensa? Como pensar o que podemos e o que não podemos? Mas lá do meu lado, eu tenho um amigo que está me dando um conforto, que está me ajudando e que não está sentindo a mesma dor que eu, mas que tem condições, vamos dizer assim, emocionais, de ler, de ver e de dizer. Não, Luci, tu tem isso, isso, tu pode isso, tu pode aquilo. Vamos ir pelo caminho correto. É essa a nossa intenção. E, compactuo com todos que meus colegas já colocaram, vocês estão de parabéns. Porque, bem como o senhor colocou, em Porto Alegre, é 15 minutos. E eu tenho família lá, eu sei disso. E aqui, vocês dão a oportunidade de ficarmos o tempo que, 24 horas, praticamente, é nos despedindo do nosso ente querido. E uma das coisas que ficou muito clara para mim nesse nosso debate, que era uma falácia, que eu não poderia ver lá o meu ente querido na minha casa. Que vocês cobravam para eu fazer isso. E isso não é verdadeiro. Eu posso ver lá o meu ente na minha casa, no centro comunitário, na capela, aonde assim eu desejar. e se for da gratuidade, se eu tiver esse direito à gratuidade, vocês vão estar lá me dando a sustentação para isso. E a falácia que se corria é que não podia. Tinha que pagar para eu levar o meu ente para onde eu quisesse ver lá. E isso não é verdadeiro. Mas eu confesso que não sabia. Fui ficar sabendo, lendo. Por isso é que eu digo da importância da comunicação entre as funerárias, entre as empresas, com a comunidade. Eu só tenho a agradecer a vocês por se fazerem presente, por estarem do nosso lado e por compreenderem a nossa preocupação, tanto como executivo, como como legislativo, que é prestar o melhor serviço possível às nossas comunidades. Muito, vereadora Lucie. Só vou fazer a leitura da lista de presença, até para ficar registrado na nossa TV Câmara. a Lisiane, que veio representando a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Gestão. O Carlos Cunha, que é do gabinete do vereador Luciano. O Alfrance, que é da funerária Causo. O Rogério, que é da funerária Ipiranga. O Anderson, o Júlio e o Brum, que são da funerária M. Brum. Aqui estão os três vereadores da comissão, vereadora Lucie, vereadora Demar e vereador Luciano. Esteve presente mais o vereador André Domingues aqui, nosso secretário Everton Falck e o Glauber Rios, que é do meu gabinete. Precisamos aqui informar também, Rudimar, temos 15 dias para emendas, que é obrigatório, nós temos que aguardar esses 15 dias. Os 15 dias fecham no sábado, daí ela vale até na segunda? Então, até dia 5? É, não é? Não. Então, vamos ver bem certinho qual é a data aqui para dar a informação certa. Nós estamos, hoje é 30 de outubro. Um, dois, três, ah, não, está. Um. Até dia 13. Ah, não, então, está. Uma terça-feira, dia 13 de novembro, se encerra o prazo que nós temos que aguardar, tanto as funerárias quanto a comunidade local, qualquer vereador, qualquer pessoa que queira fazer alguma emenda nessa lei, aí nós temos, então, até dia 13, às 17 horas e 30 minutos. É isso, Rudimar? Protocolo aqui na casa e depois desse prazo se encerra, então, o período de emendas. Eu acho que da nossa parte seria isso. Vamos passar para o vereador Luciano se despedir aqui, e daí partimos já para o encerramento. Eu já faço aqui a minha despedida, agradecendo a presença de todos aí e sempre colocando não só o nosso mandato, mas aqui nós representamos os 21 vereadores do parlamento, sempre à disposição, nessa troca de informações também muito importante, secretário Everton. Vossa Excelência, que tem dado uma atenção muito grande aqui para o Legislativo, isso é muito importante, independente de quem seja o mandatário da cidade, de qual sigla partidária ele defenda, mas eu acho que tem que caminhar junto o Legislativo e o Executivo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Liz, leva um nosso abraço a toda a Secretaria de Gestão, que também tem sido parceiro, e aqui eu faço um agradecimento especial a Carol, que tem desde o início participado junto com a gente, e hoje você veio representando ela aqui. Então, é muito importante nós terem também esse afago de vocês lá para nós dar seguimento ao nosso trabalho. Meu agradecimento a todos, desejando um bom dia, vida longa a todos, e que nós aqui não demos serviço para vocês da funerária. Obrigado. Também gostaria de agradecer a oportunidade e a presença de todos. E é importante ressaltar a Dimara, a Lucie e demais colegas, que este prazo de 15 dias, ele se encerra no dia 13, e assim a gente possa encerrar uma parte desse nosso projeto. Uma outra parte que talvez é tão importante quanto esta discussão, que eu acho que o senhor Brum coloca com muita propriedade, e a gente tem que dar uma atenção com muito carinho, secretário, neste tema, que eu acho que é a questão da dignidade. Que a gente possa, junto com o Poder Executivo, de continuarmos nesta luta para que possamos, em Santa Maria, termos o local com dignidade para sepultarmos também estas pessoas que é da gratuidade. Ter um local, ter um jazigo lá no cemitério. Eu acho que isso é uma questão de respeito, uma questão de dignidade, que, como disse, esse tema, ele não pode se esgotar agora, quando fecha esse trabalho da nossa comissão. E eu acho que, Lucie, nós possamos construir esse diálogo, construir as alternativas necessárias com o Poder Executivo, para que nós possamos dar este exemplo de cidadania, de dignidade, de respeito em nossa cidade. Muito obrigado a todos. Um bom dia de trabalho para todos nós. Então, um bom dia de trabalho para todos nós. Como o vereador falou, é importante o tema dos vereadores, e nós, juntamente com o Executivo, trabalhar a questão do sepultamento das pessoas. Eu, até então, não sabia como eram os sepultados. É importante também a gente trabalhar junto para a gente ter conhecimento de como acontecem as coisas. É uma questão de dignidade, pelo menos você saber que o teu ente está lá, embora a gente saiba que lá vão ficar só os ossos. Mas é importante você saber que o teu ente está lá de uma forma, enterrado, de uma forma digna. então é importante esse assunto ir para frente também, como o vereador falou. Agradeço a oportunidade, então, de estar aqui trabalhando com vocês nesse momento. Tão logo o projeto chega lá para mim, porque eu também trabalho na parte do Legislativo, para a gente poder finalizar com a sanção do nosso prefeito. bom dinheiro e trabalho para todos, então. Então, para finalizar, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, construindo. Nós estamos trabalhando para construir uma cidade melhor e, sem dúvida, esse é um momento que eu acho que a gente fala muito no sentido de pertencimento na cidade, que as pessoas têm que ter a sua estima elevada, mas isso não é por decreto, isso não é por mídia, por marketing, isso é por sentimento. E aí, nesses momentos, tanto do nascimento quanto da morte, que são os momentos que a gente para um pouco, é muito importante ter ações dignas para aí realmente construirmos um povo altivo, um povo que enfrente os seus desafios pela força interior que tem. Então, tudo aquilo que tiver, que passe por nós, não tem partido, não tem nome, a gente está lá para trabalhar pela cidade, por favor. Tanto é que quem me conhece, a Lucie, o Guerra, acho que conversamos uma ou duas vezes a nível de trabalho, por falta de coincidência, o Adhemar mais vezes me provoca. Todo mundo que me liga, eu digo, tem agenda não comigo, não tem agenda. O máximo que pode ter é ter que esperar um pouquinho, porque a gente está atendendo outras pessoas. Por quê? Porque a gente está lá para trabalhar. Eu sei que, em alguns momentos, a gente até acaba sendo indelicado com o sistema, a gente faz os memorandos, faz os memorandos, mas a Lise é testemunha aqui, tudo o que eu preciso eu posso até encaminhar o memorandos, mas eu vou lá conversar com eles também. Porque essa relação humana é fundamental. Então, assim, demanda em serviço. Nós estamos lá para trabalhar. Quem está hoje no executivo, como eu estou, eu sempre digo, quando me questiono, o que está fazendo lá? Estou trabalhando e estou ganhando em dia. Então, cara, estou lá para trabalhar. Nos cobrem, nos provoquem. a única coisa que eu sempre peço é que nenhuma divergência dá o direito de não haver respeito entre as pessoas. Então, diferença de ideia, diferença de ponto de vista, só tem um caminho, sentar e conversar para resolver. Então, a gente está lá permanentemente à disposição. Bom, eu acho que da nossa parte seria isso. Agradecer mais uma vez à Lisiane, ao Falck, ao Luciano, ao Ademar, por estarem comigo neste momento. Agradecer a presença dos senhores. E foi um grande desafio que o senhor fez. Que, com certeza, nós vamos estar desafiando o poder público para a questão dessas carneiras lá no próprio Jardim da Saudade. E dizer que é um orgulho trabalhar com colegas como você, Luciano, como você, Ademar, e poder contar com a participação ativa do Executivo e, mais ainda, poder contar com a colaboração dos entes mais envolvidos nesta questão que são os senhores empresários de uma área muito difícil. De uma área que, muitas vezes, quando são procurados, já são procurados as pessoas querendo descarregar a sua dor em cima de vocês. e vocês compreendem isso e entendem isso. Muito obrigada. Um bom dia de trabalho a todos e damos por encerrada esse nosso encontro e aguardarmos, vereadores, os 15 dias regulamentar até se os senhores quiserem fazer alguma sugestão ou na lei estamos abertos a vocês. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos